Esse tênizinho é todo em couro legítimo, vou mostrar de perto pra vocês esse modelinho. Tá vendo que ele é todo vazadinho? Gente, o couro dele é muito macio e além de tudo ele tem a comodidade de aqui no peito do pé ele ter esse elástico, então ele adapta o seu pé. Ele tem esse saltinho que é excelente de conforto, por baixo ele é todo emborrachado e além de tudo, gente, vou mostrar pra vocês a palmilha dele. Ele tem essa tecnologia aqui que dá um conforto incrível nos pés, que não vai te dar dor nos pés. Esse modelinho já tá disponível para compra em nosso site. Tchau.